Olá, pessoal da Ecovox TV. Estamos hoje falando sobre as manifestações. Essas manifestações que o brasileiro não estava acostumado a fazer com tanta ênfase. Tivemos manifestações dos caras pintadas, tivemos manifestações pelas diretas já, mas como essas que estão ocorrendo agora, nenhuma. Então, acho que o brasileiro está conhecendo essa nova ferramenta para mudar a sua vida além das urnas. E a gente está assistindo manifestações pró e contra o governo atual, o governo Dilma Rousseff. Nós tivemos, dia 18, uma grande manifestação na Avenida Paulista a favor do governo Dilma Rousseff e dia 13, uma semana antes, uma grande manifestação também na Avenida Paulista a favor do impeachment da presidente. Então, eu acho que está muito polarizada, assim como a política está polarizada. Mas, de uma certa maneira, eu fico feliz e estou vendo partidos se movimentando. O PSOL está convocando o pessoal para uma manifestação pró-Dilma no dia 24, assim como todas as entidades sindicais e partidos, estão convocando para o dia 31 uma mega manifestação em favor do governo de Dilma. Então, a gente só pode concluir que, diante disso, a gente vai continuar a ser rotulado no mundo inteiro como um povo alegre, um povo festivo, mas também um povo consciente de suas necessidades, de suas carências. Então, eu acho muito bom tudo isso e estou desejando boa manifestação a todos nós.